Uma importante reunião informativa foi realizada no ginásio poliesportivo de Juazeiro do Norte, visando a preparação para o sétimo campeonato metropolitano do Cariri de Futsal. A realização é da Liga Juazeirense de Desporto Amador, promovido pela Construeco, com apoio da Enel e Secretaria de Esporte e Juventude do Estado do Ceará. O evento aconteceu com o objetivo de cadastrar as equipes que participarão da disputa e contou com a presença dos responsáveis pelas agremiações esportivas, além de amantes do futebol caririense. Primeiramente, essa eu acredito que é uma das poucas competições desse nível que nós encontramos na nossa região. Se você for pesquisar aqui no Ceará, existe o campeonato cearense, que é nessa formatação, e é esse campeonato metropolitano de Jubert, que eu acompanho desde 2013. Eu já estou participando aqui com a garotada e sempre vendo essa evolução, esse trabalho, essas parcerias que estão vindo e realmente estão de parabéns que esse ano se superou e com certeza vai ser o maior campeonato metropolitano da categoria de base do Ceará. A edição 2019 terá início dia 19 de setembro, com a categoria aberta masculina de Juazeiro, de outras cidades do Cariri Cearense e do Estado de Pernambuco. No total, serão 20 equipes que disputarão a premiação no valor de R$ 8 mil em dinheiro. Equipes que ainda não se inscreveram poderão procurar a Liga Juazeirense de Desporto Amador no ginásio poliesportivo de Juazeiro do Norte, nos horários das 8 às 11h30 da manhã e das 15 às 21h. Mais de 350 atletas vão estar participando dessa competição. O futsal, que realmente é forte aqui no Ceará, que é forte aqui em outros estados, aqui em cinco vizinhos. E a gente pretende fazer uma grande competição, uma competição participativa, não só de atletas, comissão técnica, mas também do público de uma forma geral que sempre vem prestigiando nossas competições. E o mais importante, pela primeira vez, uma competição do interior cearense vai ser coberta, tem a cobertura ao vivo aí da televisão, a televisão Padre Cícero, nossa parceira aí que está apoiando, está incentivando o esporte, a cultura regional, que firmamos uma parceria e as principais rodadas dessa competição serão transmitidas ao vivo, aqui direto do ginásio poliesportivo, direto da quadra Professor Santana, que é uma antiga escola municipal. Então a gente vai dar uma conotação, uma alavancada muito grande no futsal juazeirense, futsal caririense de uma forma geral. E com certeza vamos ter bons públicos, bons jogos, bons espetáculos, e com certeza vamos atingir o objetivo que é realmente realizar uma competição de alto nível, um alto nível que o futsal de juazeirense, o futsal do Cariri merece. As emoções do sétimo campeonato metropolitano do Cariri de Futsal, você acompanha aqui pela TV Padre Cícero, na Brisa Net, canal 171 e nas redes sociais. É só ficar ligado com a gente e esperar a bola na rede.